A CIDADE NO BRASIL 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 O Serviço Geológico dos Estados Unidos declara que uma estrela está causando uma destruição sem precedentes na Terra e também em Marte. O principal climatologista do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o doutor Eiffel Trubridge, está alertando o mundo sobre um sistema estelar governado por Nêmesis e seus respectivos planetas em órbita. Eiffel diz que furacões e terremotos poderosos e o aumento resultante em erupções vulcânicas são resultado da influência gravitacional e magnética de Nibiru, ou estrela anamarrão. Doutor Eiffel Trubridge diz que Nibiru está produzindo onda de calor em nosso planeta e os efeitos são aqueles que estamos vivendo na Terra. A pesquisa geológica dos Estados Unidos, a USGS, recusa-se a abordar a existência de pelo menos sete fraturas adicionais na litosfera da Terra. Mais importante, elude a explicação da causa raiz dessas mudanças radicais em torno do planeta. O Serviço Geológico dos Estados Unidos recusa-se a falar que além das placas tectônicas convencionais, surgiram outras rachaduras na litosfera. Traduzindo para vocês, litosfera é crosta terrestre, ou placas tectônicas, ou placa tectônica. Então, o planeta rachou mais. A frente da onda eletromagnética de Nibiru e sua atração gravitacional estão literalmente quebrando o nosso planeta, diz o climatologista Trubridge, do Serviço Geológico Americano. Por exemplo, a África, a onda desse exalamento sísmico, criou uma fratura gigante na África. Era como se uma dobradiça gigante tivesse se aberto repentinamente, deixando uma enorme rachadura na Terra. Apesar de não receber quase nenhuma cobertura da mídia, o evento engoliu parte de uma grande rodovia e deslocou centenas de quenianos de perto do epicentro do evento. A maioria dos cientistas diz que não há nada a temer, e que levará dezenas de milhões de anos para a África se dividir em duas. Mas o Dr. Tobridge sustenta, diferentemente, o que poderia acontecer na África. Estes cientistas arrogantes agrupam-nos em dois grupos. Quem conhece Nibiru e quem não conhece. A maioria das pessoas que não falam é por medo de serem excluídas da comunidade científica. E aquelas que não falam não podem incluir Nibiru nessa equação. Nibiru está exercendo um tremendo estresse em nosso planeta. Nós não podemos não vê-lo, mas a Terra está sentindo. Nibiru já está gerando um efeito de mudança geofísica, como evidenciado pela posição do Sol. Mas agora esse efeito de atrito provoca a formação de novas zonas de subdução. A África é um pequeno exemplo disso. Ele diz que as recentes séries de terremotos, erupções vulcãs, vulcânicas, Nova Igua, Guatemala e outras partes do mundo, são exemplos por excelência da influência de Nibiru em nosso planeta tão frágil. Já persistente, o aquecimento da crosta terrestre, combinado com intensos vórtices gravimétricos, gerou a formação planar sobre o Monte Kilauei, um catalisador para terremotos e erupções vulcânicas sem precedentes. Eventos similares também largamente ignorados pelas principais notícias que estão ocorrendo na América do Sul e Japão, disse o doutor Troubles. Um exemplo disso, meus queridos, é a situação da Islândia. Todo mundo está vendo o que está acontecendo por lá. Todo mundo viu também a agressividade do vulcão La Sofrière aqui na América. Vocês viram o vídeo que eu coloquei no ar aqui no canal Olhos no Céu, daquele desabamento incomum que aconteceu no Peru, montanha se partindo à toa. É muito estranho. E não teve nem terremoto ali. O que já estamos vendo agora é apenas a ponta do iceberg. O pior ainda está por vir. Não é apenas nem 1%, nem 10%. Menos de 1% do que está por vir. A imagem real parece triste. E a qualquer momento, Yellowstone explode. Yellowstone pode explodir repentinamente. Como os vulcões aí, Monte Kilaue, como o Apocatéptil, o Etna. Aí sim a humanidade será pega de surpresa. De acordo com o doutor Troubles, Nibiru será responsável por acordar Yellowstone. Embora ele já está, já passou da época de explodir, mas a aproximação desse sistema, aproximação dessa estrela, fará com que ele exploda mais rápido. Será um desastre que ninguém pode ignorar. O estresse está se acumulando sobre o planeta inteiro. O planeta está passando por um estresse gravimétrico e magnético. Uma vez que um certo limiar seja alcançado, tudo entrará em colapso. Até o manto está se desgastando. O serviço geológico dos Estados Unidos o conhece desde 1983 e ainda está em coluio com outras agências para esconder dados potencialmente perigosos ao público, bem como informações de Nibiru. Além disso, ele disse que o serviço geológico dos Estados Unidos habitualmente falsifica dados sobre seus mapas geológicos, acessíveis ao público, para impedir, prestar atenção nisso. Que os espectadores entendam ameaças à extensão terrestre e cósmica que colocam em risco o planeta. No ano passado, houve um aumento exponencial de terremotos e erupções vulcânicas, além de aumento das rechaduras continentais na África e instabilidade sísmica, que foi registrada abaixo de seis estados, não historicamente conhecidos por atividade sísmica. Um exemplo disso inclui Flórida, Dakota do Norte e Michigan. Apenas a presença de uma variável exótica, neste caso, o Ano Marrom, explica satisfatoriamente o aumento exponencial da instabilidade sísmica do vulcanismo, o aumento das derrachaduras, fissuras e outras aberrações geosscientíficas. Finalmente, Trubrid disse que as recentes anomalias magnéticas registradas por uma frota de satélites explica a influência do segundo sistema estelar de Nêmesis, nos arredores do nosso jardim cósmico. Isso explica as mudanças climáticas, as aberrações geológicas. Isso explica a deficiência do nosso campo magnético, a inversão dos nossos polos magnéticos. As calotas polares estão se derrependo em uma velocidade nunca vista antes. Matérias de jornais sérios, científicos, já dizem que a Terra, ela já inclinou. Índios nativos do Ártico, inúteis, dizem que a Terra já inclinou. Eu, particularmente, estou percebendo uma posição estranha da Lua. Mas eu preciso de tempo para afirmar isso. Tanto na questão espiritual, mas nas partes científicas, estamos percebendo que está acontecendo algo de errado. seja lá o que for, não vai demorar muito, mas vai dar as caras. Quem gostou, deixe o like e aperte o sininho das notificações. Oremos que Deus nos ajude. Um abraço e até a próxima.